Os famosos ainda temos uns ligeiros problemas Acho que até eu queria dar uma dica aos nossos artistas, aos nossos famosos Que procurem um personal stylist, procurem alguém que cuide da sua imagem Porque é algo bastante importante, porque a imagem vem de muito Eu sou besta, nigga, live level up, baba galop, junio, junio never start Siki na mi body, muskini na mi body, no competition, hola whisky la meti When I enter, Siri gawa na ginger, cause bad man fashionista Na de place, got a drip na li Check my drip con famo, in a drip colorado, I'm a killer in a designer Don't fuck me myself, I'm a bad man original Confamo, confamo, confamo Check my drip con famo, in a drip colorado Madribe con famo, like a friendly mo, mia leader in a business boss nominé mo Don't talk too much, you see baby on my beach Marisana is a big baby, cause boy is a big baby Junio is a drinker, I got a drip like water